Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou fazer aqui um rápido comparativo entre o carregador original e o carregador falso da Apple. Esse é o carregador turbo de 20 watts, que é comercializado hoje em dia nas lojas, no site da própria Apple. Basicamente para vocês entenderem o processo, como é que eu sei qual que é o original e qual que é o falso? Basicamente eu fui numa loja da Apple aqui da minha cidade, tá? Na loja oficial mesmo da Apple, que fica aqui na minha cidade, fica num shopping Village Mall, que é um shopping que fica ali no bairro da Barra da Tijuca, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro, e lá eu tirei foto da caixa, né? Fui com a intenção de compra, mas eu fui apenas para tirar foto da caixa de autorização do vendedor, é claro, e para justamente me ajudar nesse processo aqui de identificação. Porque eu comprei ele pela internet por um valor bem mais baixo, entendeu? Bem mais barato. Então, eu resolvi fazer esse comparativo aqui justamente para auxiliar você de alguma forma, você que está assistindo o vídeo de alguma forma. Então, um eu paguei R$141,00, que é o original, e o outro eu paguei, se não me engano, R$40,00. Eu vou estar colocando aí na descrição também do vídeo o link de compra e, enfim, você avalia se vai valer a pena ou não, tá? Então, essas aqui são as duas caixas, estão lacradas. Eu vou fazer aqui o unboxing. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui os detalhes da caixa, né? São bem poucos, tá? Esse aqui é o original. Esse aqui é o original. A gente consegue reparar aqui, eu vou colocar aqui o falso agora, e vocês vão ver aí que a etiqueta é bem diferente, sabe? A gente vê que a qualidade da etiqueta é um outro padrão, tá? E ela também é meio apagada. Então, esse aqui a gente repara que tem um código QR Code aqui em cima, tem dois códigos de barras, o outro também tem, mas... Tem dois códigos de barras, mas não tem um QR Code aqui em cima. Então, a caixa em si, a diferença é bem pouca, tá? A gente vê aí... A gente consegue identificar aí também o detalhe do próprio desenho, da própria foto do carregador, tá? A gente repara que o falso, ele está em uma posição diferente. Ele não está igual aqui ao original, no caso, né? A parte de cima aqui não tem diferença nenhuma. É... A parte de trás... Essa parte aqui, realmente, cara, não tem diferença quase nenhuma, tá? Então... É claro, esse é o original, a gente vê que está mais... A cor está mais viva e o falso está um pouquinho mais apagado, tá? Aqui do lado... É... Tem essa etiqueta aqui, que é diferente também. O falso não tem. E aqui tem uma outra etiqueta também. Ó... Esse é o original, esse é o falso, tá? Tem essa outra etiqueta aqui também, que... Essa questão da etiqueta pode variar, tá? Pode ter modelo que pode ter e pode ter modelo que não tem, tá? Então... É... Tem esse detalhe aqui também. Importado e distribuído para o Brasil. A gente vê também que a etiqueta, ela tem uma qualidade melhor, tá? O original. Essa aqui a gente vê que é um papel... Meio que normal. Uma etiqueta com uma qualidade inferior. E é basicamente isso, tá, pessoal? O detalhe... Crucial aqui, o detalhe... O maior detalhe mesmo da caixa... Tá na qualidade da etiqueta. É... Nesse detalhe aqui do Carre Code, que o original tem. De resto, tem essa questão aqui também da foto. Que é diferente, mas... Eu acredito que pode variar muito. Essas réplicas hoje em dia, elas estão cada vez mais... Iguais, né, cara? Então, é... Fica bem difícil para a gente que está comprando identificar. Então, acredito que o... O processo lá de compra que eu fiz, acho que... Enfim, vai ajudar mais, tá? De você ir na loja, tirar foto do... Do original e... Enfim... Que é... Apesar deles conseguirem, de alguma forma... É... Produzir alguma coisa que seja... Idêntica, sem detalhe nenhum... É... Esse processo de ir na loja, né? De tirar foto, ajuda de alguma forma, tá? Então, basicamente isso. Eu vou abrir aqui primeiro... Vou abrir primeiro o falso, tá? Vamos ver aqui. Tem a etiquetazinha aqui, né? A etiqueta, vamos lá. Vamos dar um nozinho. A caixa não tem nada. E o carregador. É, um detalhe que a gente pode ver aqui, que já ajuda no processo como um todo, é aquele lá, aquele etiquetazinho da Anatel. Acredito que seja Anatel. Então... Olha, tem um plásticozinho aqui, tá? Tem um plásticozinho aqui que não quer dizer nada. Mas, enfim... Aparentemente, ele... Aparentemente, ele tá bem ok, tá? Não tem... É... A gente consegue ver alguns detalhes também aqui, ó. Vou colocar no tracão. Tem algumas informações aqui que estão bem pequenas. Eu acho que a câmera tá conseguindo registrar aí. E é isso, tá? Esse aqui é o carregador falso. Vou colocar ele aqui de lado. O manualzinho, não acredito que seja... Ele deve ser bem igual, tá? Sem muitos detalhes. Manual, normalmente, eu acredito que seja alguma coisa mais fácil. Garantia limitada da Eva, prazo de um ano. É. Garantia nenhuma. Então é isso. Eu vou colocar aqui o... Aqui em cima o... Puxar aqui em cima o... O falso. E agora eu vou abrir o original, tá? O original. Vamos lá, o carregode. Que é o principal detalhe que eu identifiquei na caixa, tá? Eu vou abrir aqui com vocês. Esse aqui é até mais difícil de abrir, viu? Deixa eu... Pronto. Olha, em relação ao anterior, a gente vê que é igual, né? Então esse aqui tá mais arrumadinho. Parece que o papelão é mais duro. A qualidade é melhor mesmo, tá? Até do papelão é melhor. Vamos abrir aqui, né? Também vem com o manual. O manual a gente vê que é diferente. Não é... Olha, qualidade bem melhor, tá? Vem mais papel. A gente vê que o manual vem... É meio que em dente quando você comprou o aparelho, tá? Ele vem com essa... Que manual aqui de... Normalmente vem com esses três... Com esses três papeizinhos aqui. Então a gente identifica também que no original ele vem com mais coisa, tá? Olha, o livrinho é diferente, olha. USB-C. Então a gente já tem um ponto positivo aqui de identificação pra facilitar aqui a nossa vida. E aqui vamos pro principal, que é o carregador em si. Que é... Cara, já dá pra ver que de fato, ó. Ele vem com um lacrezinho até aqui nessa parte de cima. Lacrezinho não. É uma... É, um lacre, né? Um papel... Uma espécie de papel manteiga. E aqui. Que é o... Que é o principal, né? Que é esse selozinho aqui. Mas não quer dizer nada. A gente pode... Pode existir... Carregadores que sejam vendidos também com esse... Com esse... Com esse selo aqui da Anatel. Mas é falso, entendeu? Então... O... Acho que o maior... O maior detalhe aí mesmo tá em você comprar em uma loja confiável. E que se possível, ele tem esse... Essas... Essas características aqui que você tá vendo no vídeo, tá? Então aqui tem... Tem o... O serinho da... Da Anatel. E aqui nessa parte a gente também consegue... Tá vendo aqui algumas coisas que tipo... É bem mais... É bem mais cinza, tá? Apesar do outro... Do falso aqui. Ele... O falso ele é bem mais escuro. O original aqui é um pouco mais cinza. Acredito que tem aqui os mesmos... Tem... Tem as mesmas informações, tá? É... Apesar desse aqui ser mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais viva a cor, né? Tem mais cor. Não... Não quer dizer nada. Esse aqui é um falso. Esse aqui é original. Esse aqui é mais cinza. É... É... Tá. E é basicamente isso, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui do lado... É... Eu vou... Peguei uma balança aqui também. Pra... Ajudar no processo como um todo. E... Eu... Eu poderia até fazer a... Pesar a caixa. Mas acho que a questão do manual... Dos manuais vão influenciar, tá? Então... Eu vou pesar aqui primeiro o original. Pra gente ver quanto que vai dar. É... 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 Aí... 55 gramas... Original... E... 58... O falso. Por incrível que pareça... O falso é mais pesado que o original. Não... Por algum motivo... Questão de componentes dentro do aparelho. É... Eu vou colocar também aqui na descrição, pessoal... Um vídeo mais específico, tá? É... Do Gabriel... Gabriel de PIN. Que ele faz uns testes mais específicos de voltagem. Ele até mesmo abriu o aparelho. O carregador. Pra justamente a gente conseguir visualizar lá os componentes que tem. Então... Esse vídeo vai... Se você quer ter um conhecimento mais específico... É... Vai assistir esse vídeo que eu vou colocar na descrição pra vocês, tá bom? E é basicamente isso, tá, pessoal? O vídeo eu espero que ajude. De alguma forma. É... No seu processo de compra. Vou colocar na descrição também o link de compra... Da loja que eu comprei. Que foi a Kabum. Eu paguei, acredito... Eu vou colocar os valores aí. É... No vídeo. Acredito que tenha sido com 141 reais. Eu paguei 141 reais no original. E 40 reais no falso. Pra fins de vídeo mesmo, tá? Pra ajudar você no processo de compra. E... Enfim. É isso. Então, basicamente é isso. A gente se vê no próximo vídeo. E abraço. Tchau, tchau. Tchau.